Oi gente, meu nome é Carolina Castrol, pra quem não sabe e pra quem tá chegando agora E hoje eu vou fazer um permanente afro Se você ainda não é inscrito no canal já aproveita, se inscreve, compartilha com os amigos Deixa o seu like, deixa seus comentários, enfim, faça tudo que tiver possível Pra continuar trazendo os conteúdos pra cá Ai gente, eu montei esse lugarzinho aqui pra filmar e eu tô tão feliz que eu gostei tanto Enfim, tá me joada naquela parede branca Mas não é sobre isso que a gente veio falar Eu resolvi fazer o permanente afro em casa Porque todas as meninas que eu procurei ou era muito longe ou não tinha vaga E eu sou muito ansiosa, então eu falei assim Nossa, eu vou tentar entrar em casa porque eu já sou careca mesmo E se não der certo, tudo bem E depois eu quero também descolorir meu cabelo Então é isso, vou fazer o permanente e esperar um pouquinho Eu vou mostrar pra vocês como eu quero que meu cabelo fique Tá? É assim, eu nunca fiz permanente, gente, na vida Nunca, eu sempre gostei ou do meu cabelo raspado ou do meu cabelo crespozinho Mas eu vi esse penteado e eu achei incrível Eu falei assim, nossa, eu quero, mano, eu quero, tipo, dar uma mudada E eu resolvi, aí eu resolvi fazer o permanente afro Eu comprei esse produtinho aqui da Salon Line, que é um permanente afro Eu não sou muito fã das marcas da Salon Line pra cabelo crespo Mas eu vi muita gente falando muito bem desse Então eu resolvi comprar pra testar E comprei também a loção ambulada que é usada após Eu já comecei o processo, eu já lavei o cabelo E aí eu vou ler aqui pra vocês Já fiz a testa de mesh e já lavei o cabelo E aí tá assim, ó Vamos ver os passo a passo Lavei, tirei o excesso de água que eles pediram Ele é muito louco, porque eu nunca tinha visto Geralmente você faz sempre, eu não sei, né Mas pra mim era com o cabelo sujo Mas aqui fala que é pra fazer com o cabelo limpo Depois de lavar Aí tá É, etapa inicial na aplicação do creme Com o auxílio largo de cabelo, retire o excesso de água com a toalha Já fiz isso, ok E agora vamos Com o auxílio de um pente de dente largo Desembarasse os fios Delicadamente sem puxar ou pressionar o couro cabeludo Eu peguei esse pentezinho aqui meu E ó, eu vou ir fazendo Isso aqui já Ai Eu acho que eles mandam Deixar ele molhado Até pra facilitar Na hora de desembaraçar E Enfim E ajudar até o menino de aplicar Gente, vocês estão vendo isso daqui? Eu usava muita carequinha Branca, né E isso agrediu totalmente aqui a minha frente Por isso que a minha frente Ela não tem tanto cabelo Assim Foi por fazer tanto Descolorir a careca Isso é muito perigoso E aí Agora Com o auxílio de um pente de plástico Vou usar esse daqui mesmo, tá gente? Vou usar Com o auxílio de um pente de plástico Divido o cabelo em quatro partes Meu cabelo é muito pequeno Não dá pra dividir Mas se você tiver o cabelo maior Divida Aí seu cabelo em quatro partes E depois prenda Com aquelas pirainhas de plástico Então, é isso E aí Iniciei a aplicação Aí eu vou Tá vendo? Tá fechadinho Pra vocês terem certeza Que eu não pusei Eu vou abrir aqui Ai meu Deus Nossa Como isso é forte Enfim Vou pegar o pentezinho Aqui Gente, será? Gente, será que isso vai dar certo? Eu vou botar Só em cima Mesmo Porque tá falando aqui Que não pode pegar na raiz Acho que é mais quase Esse negócio aqui Que aconteceu no meu, né? Então Gente, apliquei no meu cabelo todo Vou até virar aqui pra vocês Dois filhos Tá vendo? Aí agora Eu vou tentar aplicar nele Por cima Aí tá Deixa eu ver Qual é o primeiro passo Deixa o creminho ali Por cinco minutos Não penteio o cabelo Ele deve permanecer em repouso Então eu vou deixar aqui Por cinco minutos Em repouso Sem pentear Assim Sem nada de embaraçar Gente Aí agora Que passou Os cinco minutinhos O que eu vou vir fazer? Aí eu vou começar A ir soltura Sabe? Ó Sempre nesse sentido Tá, gente? Sempre nesse sentido Aqui Aqui eles não vão usar Toca Nem nada Gente Ó Aí aqui Passa pra cima É Que é sempre no sentido Que o cabelo nasce Agora que eu vou fazer isso daqui Eu vou deixar uns 15 minutos Gente Mas assim O meu cabelo Ele é grosso Se você tiver o cabelo Fino Tá falando pra eu deixar aqui No máximo 10 minutos Como meu cabelo é grosso Eu vou deixar 15 minutinhos Aqui de rebouro De repouso Sem mexer Não mexo mais, tá? Deixo ele paradinho E aí Depois eu tiro Gente Enquanto ele fica de repouso Eu tô chocada Porque eu não tô sentindo Absolutamente nada Eu achei que fosse queimar Igual a guanidina, sabe? Eu falei Ai, mano Eu não tô preparada Pra sentir aquela dor da guanidina Mas nada Absolutamente nada É Deixa eu falar Esse daqui É o creme de relaxamento Em relaxamento Eu peguei 36 reais nele Onde eu moro Tá? Mas eu já vi em lugares mais baratos Mas onde eu moro Eu paguei 36 E esse daqui Eu paguei 26 reais Eu sei que tudo Deu 62 reais, tá? Acho que foi 26 reais Nesse daqui É, foi 36 nesse É, foi 36 nesse Isso mesmo Tá? A gente já pode ver Que já tá soltando Aqui os cachinhos Tá vendo? Eu vou deixar Ele Aqui tá falando Que ele nunca pode passar De 30 minutos Eu apliquei ele no meu cabelo Deve ser umas 10 Que eu comecei a aplicar, tá? É umas 10 e 20 Então eu vou deixar ele Uns 15 minutinhos Se eu não Se eu sentir que já soltou Agora se eu não sentir que soltou Eu vou deixar Até 10 e 45 Tá? Por aí Gente Assim Aqui Eu tenho Pode ver que aqui Ficou melhor do que aqui Porque Eu tenho 3 tipos de cabelo Enfim 3 tipos de cabelo É, 3 tipos de cabelo Tirei Só com água Tá? Porque aqui manda tirar Só com água Deixa eu atrapalho aqui Porque tá pingando E é isso Eu reparei agora Que ficou faltando Um produto Mas enfim Eu vou usar Esse permanente afro Eu tinha que estar Com bigodinho Pra fazer Mas o meu cabelo Não fica Com bigodinho Então o que eu vou fazer Eu vou usar Ele só assim mesmo Tá? O meu cabelo Ainda não tem Com bigodinho Ai Para mim E dar uma profissional Eu e as minhas Aventuras Eu vou Deixar isso daqui 15 minutos Tá? Gente Gente Esse foi o resultado Olha Tá vendo? Enfim Ficou Parecido Nem de perto Nem de longe Nem de longe E é isso Ai agora Eu vou numa profissional Eu vou ter que raspar O interesse Para ter meses Para ele crescer Eu não sei O que eu vou fazer Ainda Mas é isso Conclusão Se você não soube Para fazer Eu não faço Em casa Espera Não seja ansiosa Que nem eu Procuro uma profissional Né? E é isso I don't know Não sei Enfim É isso Deixa aqui Seu like Compostilha Com os amigos E não deu certo Mas pode ser Com você Dê Tá? Porque eu acho Que se eu tivesse Com o tamanho De colocar o bigodinho Ele realmente Vai ficar bom Mas como o meu Não tem tamanho Para colocar o bigodinho Ele não ficou legal Tá? E é isso Eu ainda não sei Como fazer nesse cabelo Se eu vou passar A máquina de novo Se eu vou Deixar ele crescer Mais um pouco Para me colocar Uma trança Eu não sei Mas é isso